Oi, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui pro meu canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar fazendo uma faxina aqui na minha cozinha. Gente, essa semana, né, eu tô tirando pra fazer uma faxinona mesmo. Aí tô fazendo por partes, gente, que é muita coisa. Fiz uma faxina no meu guarda-roupa, acho que eu postei o vídeo. E também, gente, limpei os quartos, sabe, em cima do guarda-roupa. Tirei tudo do lugar, tirei o pó e limpei o quarto meu e do meu filho. E aí, agora, gente, hoje ficou a sala e a cozinha. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês, né, o que eu vou fazer. Eu queria hoje, gente, lavar a geladeira, mas tá com muita coisa. Então, se eu deixar as coisas pra fora, até eu lavar, eu tenho medo de estragar. Então, eu vou fazer uma faxina, assim, na cozinha, tipo, limpar armário, tirar a poeira de tudo, limpar tudo com veja. E eu vou mostrar tudo pra vocês, né, eu limpando e depois o resultado final. Então, continua assistindo esse vídeo, gente, e bora limpar a cozinha comigo. Gente, virei a câmera e vou mostrar pra vocês, né. Eu vou, nesse armário aqui, eu não vou limpar dentro, porque o dia da compra eu organizei tudo, então tá tudo organizado. Eu vou lavar essas tapaueras aqui de pôr alimento, porque tá bem sujinha. Vou passar um pano aqui por fora. Os meus eletrodomésticos, eu vou passar um pano com veja. Vou limpar esse armário. A mesa ainda tá com coisa do almoço, vou limpar aquela mesa. Ali é onde ficam minhas panelas, vou limpar. Aí tem louça do almoço, louça que eu já lavei hoje. Ali em cima, gente, tá só pela misericórdia, pura poeira. Meu fogão tá sujo. Então, gente, eu vou fazer uma faxinona mesmo. Vou deixar essa cozinha top. Então, bora acompanhar. Essa power ali de cima eu vou mostrar pra vocês. Essas que eu mais uso, né, gente, que é açúcar, café, eu sempre tô lavando a tampa, né? Porque suja muito, que a gente pega toda hora. Agora, essas aqui, gente, olha que a poeira que tá, essas vasilhas. Fica ali em cima. Deixa eu ver. Tá vendo? Pura poeira, gente. Então, eu vou lavar todas. Aqui é forrado, gente, mas mesmo assim, fica com muita poeira, né? Então, já faz um tempinho que eu não limpo essas aqui, porque essas aqui eu quase não uso, né? Que é de farofa, fubá, feijão. Feijão eu não coloco aqui. Então, eu uso mais essas três, né? Então, eu vou lavar, gente. Vou mostrar tudo pra vocês. Feijão eu não coloco aqui. 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 E roupa ali que eu tenho pra lavar. Coloquei ali pra me separar. Já estendi essas. A máquina tá aberta porque tem mais pra me estender. Tampando aqui a placa. E estendi aquelas calças Gente, recolhi aquelas roupas e estendi mais E ali, gente, tinha um monte de roupa, ó Separei tudo, já botei mais pra bater E agora continuar, né? Na faxina Na faxina Na faxina Na faxina Na faxina Na faxina Agora vou comer um pãozinho que a gente merece, né? Um pãozinho, um lanche feito em casa com guaraná Delícia, tô morrendo de fome Gente, vim mostrar pra vocês Aqui, gente, tudo limpinho Eu não sei se vocês viram Eu arredei o fogão Lavei a parede Aqui desse lado Fica a panela Panela, a panela, a bacia Mas ainda falta um Gente, que sensação, né? A panela, a panela, a panela E aí, a panela, a panela, a panela E aí, que eu queria falar pra vocês Gente, que o serviço não acaba, não Eu tenho ansiedade, sabe? E aí, eu tenho que dobrar uma roupa ainda Eu quero ver se amanhã Amanhã é domingo Se eu lavo umas roupas na mão De sair Aquelas que eu mostrei pra vocês Que ficaram no sofá Que eu separei Que é roupa de sair Vou lavar na mão Não consegui fazer a tarefinha da Mi Vou fazer Pra mandar a segunda E também lavar os calçados, né? E, gente, tô precisando do spa day De fazer a unha do pé, da mão Tirar a sobrancelha E é isso, gente Não acaba, não O serviço não acaba Nunca, né? A gente fala assim Hoje eu não tenho nada pra fazer Então é isso, gente Eu amei minha cozinha, gente Pena que não dura muito tempo, né? Lavei tanta louça hoje, gente Eu lavei umas cinco vezes louça hoje, eu acho Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado De me acompanhar Fiquem todos com Deus Deixa o joinha se gostou Comenta aqui embaixo E é isso, gente Um beijo Jesus te ama Tchau 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 Tchau